Olha como é que ela tá, olha como é que eu tô Ela de filote d'arte, de Juliette eu vou Ela pilota uma nave, enquanto eu toco um foguetão Ela na hidromassagem suave, enquanto eu mando um som Ela vai bolando um, enquanto eu bolo o segundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Ela vai bolando um, enquanto eu bolo o segundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Me escute amor, preste muita atenção Dinheiro eu não tenho a te oferecer Não tenho carro, não tenho nação Mas se você quiser, te dou meu coração Você é estranho do meu universo, cuidar de você é a minha missão Me escute amor, preste muita atenção Dinheiro eu não tenho a te oferecer Não tenho carro, não tenho nação Mas se você quiser, te dou meu coração Você é estranho do meu universo, cuidar de você é a minha missão Te amo, mozão Olha como é que ela tá, olha como é que eu tô Ela de estila de darte, de Juliette eu vou Ela pilota uma nave, enquanto eu toco um foguetão Ela na hidromassagem suave, enquanto eu mando um som Olha como é que ela tá, olha como é que eu tô Ela de estila de darte, de Juliette eu vou Ela pilota uma nave, enquanto eu toco um foguetão Ela na hidromassagem suave, enquanto eu mando um som Ela vai bolando um, enquanto eu bolo o segundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Ela vai bolando um, enquanto eu bolo o segundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Ela é patriz e tem dinheiro, eu sou pobre e vagabundo Me escute amor, preste muita atenção Dinheiro eu não tenho a te oferecer Não tenho carro, não tenho nação Mas se você quiser, te dou meu coração Você é estranho do meu universo, cuidar de você é a minha missão Me escute amor, preste muita atenção Dinheiro eu não tenho a te oferecer Não tenho carro, não tenho nação Mas se você quiser, te dou meu coração Você é a estrela do meu universo, cuidar de você é a minha missão Te amo mozão Olha como é que ela tá, olha como é que eu tô Ela de estila de darte, de Juliette eu vou Ela pilota uma nave, enquanto eu toco um foguetão Ela na hidromassagem suave, enquanto eu mando um som Olha como é que ela tá, olha como é que eu tô Ela de estila de darte, de Juliette eu vou Ela pilota uma nave, enquanto eu toco um foguetão Ela na hidromassagem suave, enquanto eu mando um som Olha como é que eu tô Matters e Your Name Você quer, você vem? Você quer que eu tô Obrigado.